O Data Senado ouviu mais de 14 mil estudantes, 18% do total de bolsistas e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A pesquisa foi feita por e-mail entre os dias 1º e 28 de setembro. Do total de alunos ouvidos, 92% declararam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o programa e 97% consideraram ótima ou boa experiência de estudar no exterior. A qualidade do curso foi avaliada positivamente por 84% dos entrevistados e 68% afirmaram ter tido a oportunidade de repassar os conhecimentos adquiridos a colegas e professores. A pesquisa também mostrou que 53% dos alunos que participaram do programa pretendem seguir carreira no Brasil. 24% afirmaram que querem trabalhar no exterior. Desses 24%, metade teve o desejo de partir para o exterior enquanto estava no programa. A outra metade já saiu do Brasil com esse desejo. Foi um ponto muito debatido na reunião da comissão e é um ponto que provavelmente as políticas públicas têm que estar atentas, têm que ficar muito atentas. A pesquisa foi encomendada ao Data Senado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que escolheu o programa Ciências Sem Fronteiras como a política pública a ser avaliada este ano. A intenção é saber qual o retorno que o programa traz ao país. Os jovens mais dotados intelectualmente estão ansiosos para abandonar o Brasil e ir para países mais futurosos em razão da crise que nós estamos vivendo e onde eles não estão vendo futuro. Então, se nós investimos no Ciências Sem Fronteiras, nós precisamos de alguma maneira tirar proveito disso, ter algum retorno. Representantes da coordenação do Ciências Sem Fronteiras defenderam o programa. Segundo eles, é cedo para avaliar o retorno. Para a gente ter uma avaliação mais holística e completa do programa, nós precisamos também ouvir as universidades aqui no Brasil que receberam esses bolsistas, as empresas brasileiras que patrocinaram esses bolsistas, as universidades estrangeiras, os parceiros internacionais e as próprias agências de fomento. Eu acho que a gente precisaria fazer, e é um trabalho que nós estamos fazendo também lá na Capitão e no CNPq, de ouvir esses demais envolvidos para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa do programa. O programa é bom, mas isso tem um custo para o povo brasileiro. Esse custo não pode ir para a pessoa só. A pessoa que vai usufruir. Ah não, eu fui, o governo brasileiro pagou a minha estada, meu estudo aqui durante anos, e eu volto para o Brasil e não devo nada. Não, essa pessoa tem que contribuir de alguma forma para que esse retorno chegue à população.